Autoria Tatiane Cardoso Prendinha Serrana, Autoria Tatiane Cardoso Nasci nos campos altos da serra Me criei vendo minha mamãe dançar Mas mesmo sendo tão pequena gauchinha Com ela eu aprendi a nossa tradição amar Levo minha boneca de pano nos braços Encanto a todos ao me apresentar na invernada Com meu vestido de prenda e flor no cabelo Lá bem de longe eu escuto Ah, que menina prendada Sou flor gaúcha acostumada com o frio O vento minuou na minha inspiração Nunca esqueço do poncho que papai me deu Ninguém é observado pelo meu irmão Sou prendinha serrana Sou aquela prendinha serrana Que sonha um dia em também ser poesia Trago nas veias a essência do pago E um coração pequenino que transborda alegria Obrigada 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 Obrigada